Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tentar pegar diamante aqui ó Com o aleatório Ô diamante ó, diamante 3 Tô doido, tô doido Então bora lá, pra você que não me conhece Meu nome é Lorenzo E já se inscreve aí no canal pra ajudar E bora começar aqui a partida né Mano, o meu objetivo Hoje vai ser tentar pegar mestre Ou pegar diamante E se a Garena tiver vendo esse vídeo Manda meu verificado pra cá Então já bora lá né Que isso Nossa minha cesta é um lixo parceiro Só tá dando peito Olha isso galera Só tá dando peito Só o peito Ixi, do nada começou a dar dano vermelho Olha eu, não tô, não tô dando capa Mano, se eu pelo menos desce Tá bom, já bora então começar aqui a partida A gente vai parar de seguir Mano, depois De mim ficar muito brabo mesmo Eu vou começar a gravar solo versus squad Mano Vou cair ali em mil Pra dar uma diferenciada Beleza, caindo aqui em mil né A gente pode ver que não tem ninguém E eu sou o único que tá em mil O que? Rapaz, tá certo isso Mano, nunca vi só uma pessoa em mil Uma pessoa em mil É que eu nunca vi parceiro É só eu e eu Ah não, pô Bora pegar a P90 Deixa eu salvar ele aqui né Ixi, já ouvi do barracão Ah filho, eu não grito Eu tô gravando um vídeo Ah não, pô Esse bicho caiu num lugar lotado, fi Opa na linha Tá, eu tô no mil Tchau, tchau Não fala outra Beleza Já bora vir aqui mano Essa loirinha aí Pelo menos foi salva Que esses caras aqui É tudo ruim Mano Galerinha do tiktok Mano Meu objetivo é pegar o verificadão Tá, eu acho que a gente já pode sair daqui né Pra gente Pra gente Dar ruxadão Deixa eu procurar um carro aqui em mil Beleza Quase que eu ia atirando no carro Achando que era uma pessoa Quase Então, onde é que eu vou descer aqui Ah, que se dane seu reliquite Caraca, esses bichos aí vão ganhar muito ponto, parceiro Apaga Tchau carro Que viagem é essa meu amigo Ixi Ninguém tá nem me vendo Mano Mano Ixi Maria Mano Eu tenho que tentar estourar aquele carro ali Sumiu Mano Eu tenho que tentar estourar aquele carro bem ali Galera Mano A gente precisa agora de ir pra uma lojinha Deixa eu abrir com o mapa Mano Deixa eu marcar Tô indo pra cá Tô indo pro pack Aqui Não Eu vou salvar lá no pack Na lojinha do pack Beleza Mano Mano Deixa eu subir aqui Ne Mano É que será que tá me assistindo Beleza Beleza né Deixa eu usar um kit de reparo Não tem kit de reparo Hum Como é que eu ainda não tenho um kit de reparo Pô Bora aqui na lojinha Caraca Tá tendo a dungeon aqui Mas eu tô aqui dentro Ixi Eles quitaram Doido Quitaram Quitaram É tudo boot Agora véi Agora eu não posso sair daqui de dentro Porque A dungeon tá aqui Pô Se eu sair daqui de dentro Eu tô lascado Eu tô é ferrado Agora o que que eu vou fazer aqui dentro Tropa Caraca Eu tô lascado Pô O que a gente vai fazer aqui dentro Pô Caraca Aí pronto 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 Agora vai ter o fora Vou dar o fora daqui Tá ligado Mano Mano Será que tem Alguém em cima do pack Se tivesse Já tinha Tá Poxa Cadê esse gelo Pô Cadê esse gelo Ah não O cara tá offline Pô Mas Não Pelo amor de Deus Cara O bicho Tá off Off Que bicho Ruim Pô Eu já vou mandar aqui um socorro Né Mano Ele tá off Até alguém achar ele Já acabou Já acabou Ah mano Eu morri Pra mac10 E fui finalizado Com uma arma De drop Pô Eu vou denunciar esse cara aqui De inatividade Parcílio Não tá fazendo nada Vai ser inatividade Que eu vou denunciar ele Parcílio Pô Vai ser Uma perca de pontos Isso daqui Galera Galera Isso Pô Eu quero que esse bicho Tisse aqui Cara Pô Eu quero voltar Mas isso daí Eu não vou ganhar Nem Eu nem vou ganhar pontos Né Ó Ó Se o cara Quiser Ele Cara Quiser Se ele Se ele Despre Ele Ele tá paradinho Se tiver de carapina Ou uma carra Pô Ele É só ele mirar Né E matar ele Pô Só tá Dia 18 Cara Dia 18 Não É uma arma Muito boa Tá ligado Daí mano Pô Se esse bicho Ficar até o final Da partida No mesmo lugar E não estiver morto Mano Pelo amor de Deus Morre logo Cara Ele tem que morrer logo Pô Mano Pior vai ser Se ele tiver Ah não Porque se ele tiver Veste com Sônia A gente ia Enrolar mais Três segundos Mano Imagina Imagina se ele estivesse com Dmitry Pelo amor de Deus Sônia e Dmitry Ele ia demorar muito Pra morrer Galera do céu Eu sei que tá muito chato Essa tela aqui Mas é o cara É o cara Ele não quer Tá bom Tem um cara na frente dele Mano Bora olhar esse mapa aqui Cara Mano Ele tá na penúltima zona Cara Bora olhar esse mapa aqui Centosa Eu nunca joguei na centosa Eu acho Bora ver Deixa eu ver Um lugar que eu nunca joguei Observatório Eu só joguei uma vez Bu 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 Sei Eu nunca joguei nesse bucei Aê Caraca Finalmente né galera Agora aqui Tá aqui pra ver Subi dois pontos Dois pontos Cadê a galera física Cadê Oxi Me dando um charo aqui Parceiro Ó Inchou o cara doido Galera Esse foi o vídeo Falou E fui